Galera, isso é um erro comum. Google, Facebook, Instagram, ele não tem uma classe de pessoas diferente do que as pessoas que estão na rua, estão no supermercado ou na igreja. São as mesmas pessoas. Então o problema não é a plataforma em si. Eu já vi corretores falarem pra mim, não, o Google não dá certo. O Facebook pra mim não presta. Como assim não presta? Existem centenas de milhares de empresas que estão investindo ali. O que tem que melhorar é o anúncio, a campanha, o que você fala. E aí cai naquele erro de falar assim, não, a galera do Facebook não compra. Como não? Seu cliente que comprou de você, você acha que ele não tem uma conta no Facebook ou no Instagram? Ele compra. O que tem que mudar é a forma como você vai abordar esse cara. Por isso, quando você for criar um anúncio ou um conteúdo pra sua rede social, esqueça o que você faz para de se promover ou promover o produto. Promova a solução do problema daquele público-alvo, o que ele precisa.